Fodeu Bom, galera Começando o jogo agora na Gamers Club Com meus subscribers Então nós temos aqui What? Ué, cara Dá licença, o cara aqui não faz parte do time O coach, é expect coach Então nós estamos jogando na Gamers Club aqui com o pessoal Vanose, Biolozera, o Pru e o Tum Contra Leozera O cara mais do que? Que isso? O que esses caras estão fazendo? Pézinho aqui não Os caras não sabem dos... Bust Tem um cara Bateu, meu Falta um marotinho, hein? Então... Estou jogando aqui o Subscribes Esse que é importante Subscribes da Twitch Fica tentando o servidor errado, mano Tá aqui, tá aqui, meu Ele tá voltando pro servidor errado Ele vai ficar dando dinheiro de graça pro maluco Vou denunciar, mano Bida Bida, avisa que tá bugado, véi Eu tô vendo que você tá bugado Aí, ó Pira da puta A gente ganhou ou perdeu? O que vocês querem? Ganhemos, ganhemos Ganhar, né? De preferência De que? Bora ficar CT Bora ficar CT Bora ficar CT Ah, é Vambora Tá, onde vocês vão ficar? Eu tô bem Vambora, anda Ah, estravar os... Os pescoço, né? Posso ir fundo, hein? Tô bem, então, é Sobrei Sobrei Se derrubou bem, então Fizeram as contas erradas Fundo, fundo, fundo As contas é bem errada Tá passando já Descultando Tá avançando, T4 Mulei no pé Nossa, véi Passando pro bomb Mais um pro fogo Tá fundo Passou mais um Ah, esses sons, velho Que? Nem viu, cara Tô cego ou tô cego? Tem defils na base CT, cara Cara, essa gaia é no útero, cara MD3 Caralho, mano Já teve o jogo da CT? Teve, já Pô Tô dando maluco, velho Eu vi o cara perdendo o braço É pervarando alguém aí? Eu Tem um pro fogo do Vamos ver o cara Nosso cara comprou o scout do outro lado Velho Tá fudido, velho Caralho Entende, velho Ah não Nosso cara não tá tá fudido custou a morte do seu companheiro e tomou um tiro ainda varado com certeza o que tá fazendo e amei tá muito melhor um eu tô cara se ele tomou varado que é texto no varado opa o vida comprou escalti no segundo round cara já cansei de explicar para vocês entrar escalti no segundo round quando você perde o pistol é ótimo é muito bom é bom demais excelente agora quando você perde o pistol round ou melhor quando você vence o pistol round e você não com calante e não vale a pena não vale a pena e fundo chegando a atenção beleza eu quero um só eu vou passando agora todo mundo todo mundo o que pariu esses mobs me fudeu cheguei no fundo tava todo mundo tem um só todo time lá cara arruma esse negócio aí a gente tá vindo três pra b não me vaga não me vaga não me vaga não me vaga ufa quer que eu smoke você? vou smokear pra você aqui puro baixo vou ajudar lá pro b Banco é bem Tô indo na black Dois tomaram Hs meia Ajuda meia, dois tomaram Hs meia Tô aqui no CT, tô aqui no CT olhando Tô avançando fundo aqui Cara, os caras são imortais, velho Os caras, tá todo mundo morto, velho Sério Nada fundo Altar com T1-C4 Tô avançando fundo aqui, não tem nada Cara Eu dei Hs em dois no meio Eu fuzilei o maluco na B O cara não morreu, mano Caralho, velho Que mentira Sim, eu sei Quanto? Caraca, mano Tá todo mundo do meu lado, mano Dois com nove Um com vinte Caralho, mano Eu vou largar esse M4x1 Vou jogar de M4x4 de novo Ah, não Tá de brinks É, louco Picha, vida Eu vou pichar o caramba Se eu fizer um Ace, eu picho Se eu picho Trê um Ace, eu picho Sem Ace, não picho polo nenhum Eu sou mão de vaca Caralho Eu vou largar aqui Eu trabalho com Hs Uma casinha aqui Tem dois Boa, boa, boa Escuro baixo Escuro cima um e outro Escuro baixo O fundo tá bem quieto aqui Colocou a VB Olha a minha aí Tem um fundo marcando, velho Entrou a B Boa Tá atrasado lá pro fundo Ai, caralho Adivinei Desespero, desapeio de 250 do caralho Se quiser um Clutch, então Pode ser Opa Ei, Twitch Prime users O Brasil doesn't have Twitch Prime You're the wrong stream to ask for any skins Sorry, bro Thanks for coming Nice, Clã Vamo que vamo Tchau, pibida Manda, manda Alguém mais Ah, vou ter que invocar o Fala em Toledo, então Bora Vai você de cara e eu vou de guardia aqui Ou quem é, se eu poder morrer sem falar nada Ai, caralho Fudeu Essa live é ao vivo? Olha, rapaz Depende que você tem definição porque é ao vivo Se o ao vivo for... Ele dá globo assim? Smoke, smoke, meio Meio Caixa gorda Bangou bem Tô de olho, tô de olho Você morreu aonde ou amarelo? Pra varona Bang e meio Pra varona Nossa Tem smoke Vou bangar Vou bangar Ele tinha que pegar Tá em fundo, hein? Tá até bangando no meio Tô ficando um pouco calmo Tô bangando muito meio, velho Nossa, comeram lá Comeram lá Os caras bangaram tanto meio Que não deu pra isso Basta ter chegando Tô no scrubant Tivei ter parado pra trocar, tira Facilei Ela me abandonou Faz... Quero fazer um echo só Faz um echo só Pro mundo Não preocupa nada lá A gente consegue dropar pra eles Agora eu na base Da que é outra Que é outra Que é outra? Que é outra? Tinha quatro escuro alto Tinha dois escuro alto Meio de AW aqui Como eles Peguei meio AW Ai, caramba Porra, Bidão Vai perder mesmo? Mano, sei lá, velho Acabou de começar o jogo Vamos com calma O Bru tava esperando aqui Chega no 007 Pra começar a clicar agora Nosso agente Nosso agente secreto Agora eu vou pegar alguma Vou pegar uma jogada mais avançada Eu acho Na B, ali eu tô muito Muito parado Os caras tão fazendo as paradas Qual que é o binge Que os caras fizeram Pra ter Bind T Spray menu Eu vou pegar uma jogada mais agressiva Não, mas já deu Inferno de A Smoke e Bang Vem, entra bem Nossa, velho Ó o Tato, não passou Não sei Passou um C4 agora Pô, mano, os caras estão balando na cara eu tinha Nossa, eu tô não Tem um bomb Vou bangar, vou bangar Banguei, banguei Peguei o bomb É nosso, é nosso Nunca mais 7 a 1 Achou maldição Agora é 3 a 0 pro Brasil, tô dando sorte Eu demorei um pouquinho pra passar a meia e meu clã foi atropelado Ô, Pru, ô, Pomba, vambora, rapaz Ô, tô dormindo aqui, velho Acorda, rapaz Vou multovar lá pra segurar Pombas não dormem, cara Ou dorme Pelo jeito que eu tô no jogo Viram uma bang, mas não entraram, porque as da moto voltou Ah, o cara me viu na smoke Smoke mei Smoke mei Dá combate É com aixa gorda Aixa gorda subiu a varanda Dois varandas Dois varandas Ah, não Como é que o cara apareceu aqui, velho Eu olhei no Tiringuinho lá atrás da varanda, velho Puta que barulho Força tudo, Timão Bora Um P7 Porra? Acho que o vento é o T7 Ah, não, cara Nossa Probaixo do 1HS Tirar esse Mi-4A1 agora, velho Vai ser B Um B meado Isso é 4B Mas fica pro baixo Probaixo 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 Da porta 5 balas 5 balas Esse Esse Continua com 5 balas Esse erro, cara De você tentar trocar Dar o que? Que é pra trocar de arma Pra recarregar mais rápido Não funciona isso, cara Você não recarrega a arma mais rápido Trocando de arma Vai dando o que que, velho Vai perder a roda porque tá sem bala Não precisou Não fez nada Mano, esse negócio De você trocar de arma Quando tá recarregando Não adianta Pessoas insistem em fazer esse reload Mas não funciona pra nada Só atrapalha É, um jogo mais sonado Ô, dropa uma igua aí pra mim Alguém, por favor Essa parada, tipo Valeu, valeu Essa parada ali Não adianta nada Você tem uma sensação Pronto, você tá recarregando mais rápido Mas na verdade, você tá Na mesma velocidade Foi o cara pra trocar chefe mesmo Fica cego Que dúvida Isso Tá difícil o jogo Nossa, tá cercado Fudeu Esse leuzeiro não tá nem querendo saber Só vai partindo pra cima Com uma molotov lá, o Pro Faz a molotov no interno escuro Que eu vou roxar ela Começa a pro Prontar Tu vai roxar escuro primeiro ou não? Vou roxar escuro Pode jogar molotov Puro livre, pode sair daqui Ruxou a meio Vai subir com a B1 Subiu 2B Pelo meio Tá Tem um meio ainda 4x6 Tem um base terror dentro Banggoki 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 Ah, entreguei esse round de novo Tem um meio Tem um meio Meio, meio, meio 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 Acabou de matar o parceiro Acorda, time Faz um echo Ai, cara Quando nada dá certo Tudo dá errado Tem quatro avali Porque ele smokou Porque eu vi que tinha um cara Atrás de mim Eu escutei o escuro baixo Fazer um descober Ele tivesse errado Ele tava na base Nossa, o tiro Como é que tá indo agora? Meio, tem os dois Eu escuro baixo Eu escuro baixo Escuro baixo Dá-meado Tem bom viajar É bom viajar Ok, tem um com o tiro de scout Dois vão me pegar. É foda. O time não segura nenhum. Não meia dois, cara. É, mas tá de pessoal. Segura a rampa do boi. Vamos comprar ela. Alguém quer Alpi? Ah, eu... Se ninguém quiser eu quero. Agora ele foi. Esse é o que você precisa. Trocando batman. Tem um... Tem um direitinho, escuro. Pra C4. Vou tirar de M4. O cara não tava nem na minha tela direito, velho. Ah, esse aí tá errado. Eu tô muito um. Tô muito pinão também. Tô, mano. Tô, mano. Tô, mano. Tô, mano. Peraí que tô... Tô vindo pelo escuro. Peraí, peraí. Tô, mano. Ah, tá no bomb. Bomb carro. Bom, morreu. Tá, tá bem. Boa. Ai, tô com uma OP aqui. Pega uma K aí se puder. Vai dar lá redomina. Ai, Bidão. Ah, me dá pra tá 3, véi. Tô sem jogar faz um tempão também. Tem fundo, hein. Outros, outros dois erros da AWP piscando base. Tem mais um fundo. Tem uma esquina. Morreu. Boa. Recarregue. Sozinho eu não faço nada. Sozinho eu não faço nada, sou horroroso. 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 Vem fundo comigo aqui, vai. Banga por cima aqui, alguém. Puta, pior que tá assim. Vai, banga antes de chegar na porta aqui. Banga. Tem mais um pra base aqui. Boa, boa, boa. Deixa um buraco que o cara vai querer matar um outro buraco aí. Um varana, um varana. Mais um varana. Mais um varana, eu acho. Cuidado o fundo. Não é varana, só tem uma. Ah, só tem uma. Pelo menos de glock a gente mata, né mano. Pelo menos de glock a gente faz uma pra Deus. Não, não é uma região desse cara. Não acaba aí. Não sei se o Fag não... Vai trabalhar junto aí galera, não vai muito separado não. Ah, tranquilo, só foi um pra B. Foi um pra B só? Pra... Não! Faltar! Faltar! Deve ter uma cheira chegando já. Você tá 0x4 pra plantar? Faltar com a SC4 pra plantar, Magic's Clear Costa já também. Faltar com o ar. Tem uma scout pra plantar. Vai escuro baixo vocês todos aí, vai passar varando esse round, por aqui eco deles ainda. Vai escuro baixo vocês todos, tem um cara foda comigo, aí o cara não conseguiu. Pode ter gente escuro baixo tá, ninguém tava olhando. Tem varana, nossa é ruim de varana, tem mais um varana. Tá no meio, tá no meio. Morreu. Vira, vira bem, você quase vira bem. Tava dando umas olhadinhas pro fundo aqui, preocupado com o cara comendo nas minhas costas. Oito assistências mano, eu sou o rei da assist. Eu sou o rei da assistência. Nossa, os cara acharam um varana, que estranho. O cara pulou e a varana me deu um tiro, só um. É. 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 É loucão tio. Entra pra beta, nosso time. Eu to afundo aqui, vou tentar maratar, vinte smoke para a base ct, peguei um fundo, vou fazer dois smokes para a base aqui, mais um carro na ct, indo bom aqui da Atron, nossa eu rio na ct, mais um, mais um, mais um, boa, acabou, deve estar na base ct, esse ficou que me matou, ele ta ai, ta onde, meio ali vei, para B, para B Curo livre, eu to aqui mais a ct, e escuro base terra, ta vim não, ta fazendo o que aqui no reload, fazendo para ninguém fazer, isso ai mania, só quero ver você começar a copiar, eu não faço isso, eu não faço o que aqui no reload, não faço se eu fiz eu sou um doente mental, retardado, mental, pô, pior que ninguém tem dinheiro só para o que eu acerco é a cara do carinho Eu sou ruim Eu sou ruim Protegiu o brother com minha smoke Voltou Tem uma varana Nossa armada deles Achei que era eco Caramba Tinha uma armada pelo menos Tá onde isso? Tão vendo as pessoas tirando Vocês tão vendo? Vocês tão só atirando Onde é que vai? Nossa O cara mijou no chão Que GG Vou comprar grafite? Não vou comprar não Você tá louco Foi forçado ou eco? Vou jogar fora essa pola aqui Muito mais valiosa que uma HE A W é miado Que mentira esse maluco Dois rush escuro Pegaram minha arma e recuaram já Esse maluco é o melhor do mundo Eu nunca vi um cara melhor que ele Tinha que ser profissional Tinha que ser Tinha que ser profissional Tinha que ser profissional Vai passando pro fundo Vocês dois enquanto tem smoke Vai passando pro fundo vocês dois Acabou de ir Eu acho verdade Os caras foram pra B eu acho verdade Perdiço de monta Boa boa Terroristas ganham Porra Malou com os tentador velho Ficou gastando ai Daqui a pouco vai acabar Eu vou ficar triste cara Que nossa É crise né velho Alguém tá cobertura pra mim no escuro cara Eu vou quando chega eu tô com o spawn Com o spawn Não Vai passando no escuro Tem dois Um fundo e um rampa Tem um meio aqui Tá a porta O da B tá a porta Porta ou janela Ah, entrou Tem mais um aí Tem mais um ai, tem mais um ai Tô sem vida O cara vinha da base de terra Ele morreu Tem sorte aqui Zero Tem um bug aqui ainda Tem um bug aqui Tão aparecendo a Virtus Pro de TR Não perdendo nenhum Olha o SAV O SAV O SAV ta infiltrado aqui na minha equipe Mas se a gente perder Agora vou... Vou ficar away por 10 horas Peguei outro fundo Peguei outro fundo Bombe 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 Tava avançando varanda Bombe É isso que eu gosto cara Assim que eu gosto Quando eu não faço nada E meu time ganha um round Vou ter que acabar as terra aqui já Que isso? Intruso Intruso Ele não vai ser quicado Pode vencer isso Pode vencer isso Deve ter aberto Deve ter aberto o cara Puxa Puxa Eu ia matar ele Eu errei o tiro Os caras tão com 6 Nossa Como assim velho Como assim velho? Fudeu Qual que é a calma? Esperar o cara até que calça Se a gente ganha quanto é acesa É, vai com calma Vai com calma esse round Caralho, 3.400 esse round Puta, o cara pode ta armado O cara vai encurrar no fundo Dois estão dominando o fundo esse round Motov dos caras Nunca da pra confiar com os caras Não avançar Tem varanda aqui O da B ta dentro do bomb cara Peguei B, peguei B Peguei o fundo Tem na esquerda aqui do meio Dominei fundo guys Domina a varanda agora Tem 2 meio 2 meio Rampa CT ou da A Tem outro B Tem outro B Tem outro B Tem outro B Deve ta... Ah ta livre Ah ta livre Onde que ta ultimo? Deve ta varanda ao meio Tem outro B Nossa que susto cara É objetivo É objetivo Ah ta atrás de você Nossa você veio aqui 14 HP Conta pra varanda Deve ta pra bastante Deve ta pra B Deve ta pra B Deve ta pra B Deve ta pra B Sumiu Tá ganhando varanda Ai clã, vambora Vai passar um, não sei se passou mais cara Passou, passou, passou outro Nem cê sabe Ó, ganhamos um round histórico contra a serie Acho que eu errei a smoke em B Na varanda Errou Ah não, acertou Mais ou menos Ó, vamos subir, vamos subir Ruxou a varanda Ruxou a varanda e voltou Tem escuro baixo Tem escuro baixo Pegou escuro baixo? Tô no carro esse cara O cara tá preso no escuro aí então Tá onde? Tem outro escuro baixo, escuro baixo Tinha um A aqui na rampa Não, morreu Tava escuro baixo Tá lá pra escura esse cara Vou plantar pro fundo Faltou pra B Faltou pra B Faltou pra B Nossa, eu quero dizer isso É, eu nem quero que me deixe 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 Os caras passaram muito antes aí Já atira Fazer uma smoke aqui ó Smoke nova Bango B Vai fazer smoke aqui Nossa, eu variei o cara Vem daqui E o cara rushou Fundo Ruxou Dois fundos ruxaram Pegou minha A pro fundo Tem dois? Acho que tem quatro Tinha dois aqui na B Eu variei um Meio Meio A pro fundo ainda Mais um B aqui Mais um B aqui Isso é cria do sábio mano Lá tem um B Um B e um A Um B e um A Ai caralho Fizicou mano Pior que ele não foi nem só falar GG Ele pichou desse GG também Pior que ele não foi nem só falar GG Peste o Jorginho Ah, eu vou me ausentar galera Valeu cria do sábio Hahahaha Tava dando certo Tava dando certo pra nós Continuar Culpa do savão Vence agora Vence agora que a gente quer os malucos É tudo estratégia Entregaram a tática Tomou esse malucos Deixa eu tirar da cara Ah, sei lá O horroroso job Não tomou tiro Não tomou tiro Cuixa um B Tem um fundo Tem um fundo Na smoke Na esquina Passou pro buraco Deixa eu pegar outro B Tem outro B Tem outro B Tem outro B Ah, varou sim ó Olha lá Olha lá que varou Olha lá que varou Falei que varou Não varou Varou o que eu falei Varou o que eu falei mano Tem um B Não sei se ta meado Tá na base CT também Ou varanda Tira com varanda pro Ah, caiu base Tem ninguém marcando no smoke Se o varanda de casa Marcou no smoke Do meio Ajudava Vê ta livre Vê ta livre Pode ta passando no meio agora Ta subindo a rampa já Ta subindo a rampa Bomb has been played Caí no pé Ta uns dois lá de fora Nice Well played Me encarrega Me encarrega Puta eu ia pegar a Alp Vê Ó Falei foi tudo estratégica Cara Ta tudo combinado Nossa vai ser forçadaço esse Ou vão roxar fundo Que feio Que feio Que feio Que feio Que feio Por que feio mano Que bonita Essa arma feia ai É azul É azul Ô louco Deu pra ver Vai batendo todo mundo Que isso mano Ó Essa aqui pra calar a boca do chat mano Chupa a sociedade Aí chat Caralho CT não ta com nada Nosso forte é TR mano Nosso forte é TR mano Ó Vou até dropar minhas Minhas armas aqui ó Como se fosse aquele microfone que cai E o TUM nos carregou velho É isso ai mano Nove assistências é o importante O importante são É o Metade de assistência com mortes né Dezoito mortes Nove assistências tá certo Tá perfeito É isso É isso É isso Do clã E o som Aí o som É isso Tchau Tá perfeito